Galera, nesse módulo nós vamos aprender como fazer o fundo do shape, que é o início, usando técnicas mistas, usando sprays e marcadores. Então a gente vai acompanhar desde o comecinho como usar as canetas e dar sequência nesse processo. No spray você vai dando pequenos jatos, pintando aquela parte que vai ficar de fundo do desenho. É importante que sempre, antes de usar uma lata de spray, chacoalhar bastante para que não ocorra entupir o bico do spray na hora de fazer a pintura. Então como vocês podem ver, eu cobri aqui com uma espécie de um stencil, a parte que eu não queria que fosse pintada e comecei a fazer a parte do fundo do shape. Então continuando aqui a parte do fundo do desenho, a parte de cima eu fiz com uma lata de spray e agora eu vou usar nesse trabalho técnicas mistas. Então a partir de agora eu vou usar um marcador. Então como eu disse, mais uma vez, sempre fazendo a parte do fundo para cima, certo? Sempre deixando os elementos principais por último. Então agora aqui com o marcador, eu vou continuar a fazer o fundo do shape. É importante que, pessoal, essa tinta, a base de água, ela fica bem úmida. Então tomar cuidado de não esbarrar no desenho na hora que estiver pintando, para não manchar o seu desenho. Ou você espera secar naturalmente, pintando com muita calma. Ou se você quiser fazer aquele processo de secagem com o secador de cabelo, ou secador serigráfico, aí precisa ver o que você tem em mãos, algo que seja fácil. Se não tiver o secador, deixe secar naturalmente. Em questão de minutos a tinta já está pronta. Então continue fazendo a parte do fundo do shape. Então como eu disse de trabalhar primeiramente com as cores claras, e a parte de cima ali do shape eu usei uma parte escura. Por quê? Aquela parte do desenho eu imaginei como se a gente estivesse olhando para o céu à noite, para o universo. Então só por isso aquela parte é escura. E mesmo assim ela faz parte do fundo. Então aos poucos, com calma, vá recortando o desenho, preenchendo todos os espaços de fundo, para só depois começar a pintar os objetos principais do seu desenho. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora eu vou começar a pintar as partes principais O desenho principal do meu shape Então eu estou usando aqui essa tinta rosa Continuando a usar as cores claras Como eu falei para vocês E aos poucos O desenho começa a pegar forma Começa a ter sentido Conforme a gente vai pintando Uma dica que eu dou pessoal É não tenha medo de errar Então vocês vão ver aqui Em vários momentos da pintura Que uma cor pode sobrepor a outra Então é só esperar uma cor secar Para passar a outra por cima Mas se de repente você quer mudar de cor Ou uma cor passou por cima da outra É só esse momento da secagem Se secou Você já pode vir com outra cor E começar a pintar Continuando aqui com as cores Eu já pintei a minha caveira De rosa como eu queria Agora eu vou mudar de cor Então eu vou testando É sempre legal testar Eu já falei isso para vocês Sempre testar a caneta Antes de começar a pintar Então aqui nesse momento Eu falo para vocês Que é muito importante A gente usar a criatividade Então eu estou usando aqui Uma técnica chamada pontilismo Que é um sombreamento Feito a partir de pequenos pontos De tinta Então por que é importante O sombreamento do desenho Porque ele dá profundidade E também volume Aquele objeto Que você está pintando Então agora eu vou decorando Com esse pontilismo Em volta do desenho Para dar uma sensação de profundidade Nessa parte da arte Seguindo aqui com as cores claras Que são as primeiras cores Que a gente vai usar Vocês podem perceber Que eu estou usando Uma caneta Que é uma cor Similar A cor do fundo do shape Então assim Sempre que você For fazer um pontone De cores Para pintar seu objeto Qualquer que seja A customização Pense sempre Em trabalhar com cores Tom sobre tom Porque elas sempre funcionam Claro que deve haver Uma concordância Entre as cores Para elas se falarem Elas se comunicarem Ali Mas aqui Eu estou usando Um tom sobre tom Que sempre dá certo Fazendo isso Você nunca vai errar Na sua arte Eu vou fazer um pontone Eu vou fazer um pontone e continuando com as cores claras agora eu vou usar um cinza e vocês podem perceber que como as tintas se sobrepõe uma passa por cima da outra eu vou fazendo pequenos recortes para deixar o meu desenho um pouco mais perfeito porque a hora que eu fiz essas cores amarelo e vermelho não ficaram exatamente como eu gostaria então com esse cinza eu vou fazendo pequenos recortes e deixando o desenho cada vez mais ajustado as canetas têm várias pontas então vários tamanhos então quando você vai fazer uma área maior você pode usar uma caneta com uma ponta maior também a facilidade disso é fazer o preenchimento é feito mais rapidamente e com essa ponta quadrada maior a cor fica mais uniforme então você vai ver menos falhas passando de uma vez só então vai te facilitar bastante na hora da pintura já definidas todas as cores eu começo a pintar agora a palavra que eu fiz no meu shape então é sempre importante pessoal tentar respeitar a linha do desenho não sair muito para fora para evitar de você pode ter recortes também às vezes pode acontecer de não ficar bom então tenta manter sua pintura dentro daquela linha que você fez daquele espaço que você não vai ter problema de recorte ele sair muito para fora e misturar uma tinta com a outra